E hoje você vai conhecer a história de uma empresa que é de grande importância para a nossa cidade. Você já ouviu falar na SN Ambiental? Então, vem com a gente! Vamos conversar aqui com o Rodrigo, que é funcionário da empresa SN Ambiental. Rodrigo, quais os cuidados que você, gari, deve ter para que não aconteça um acidente? A gente, coletor gari, tem que usar os IPIs certos, que é a luva, a bota, o uniforme. E também, nós não pedimos, nós não só temos que ter cuidado, como o pessoal da casa também tem que ter cuidado com a gente. Porque o pessoal coloca caco de vidro na sacola. Eu também queria pedir para o pessoal, colaboradores, para colocar em uma caixa e pedir também para ter essa atenção com a gente, gari. Vamos conversar aqui também com o Alain, que é funcionário da SN Ambiental. Alain, como você se sente sendo funcionário da SN Ambiental? Seu serviço é gratificante, é cansativo? Como que é? Então, tem dias que são cansativos, que é trabalho de coleta, trabalho de coleta de galho, tem também a boca da máquina. Então, a gente está variando em funções aqui. Tem gente que é fixo só num caminhão, tem gente que é fixo só em outra. É várias funções, então a gente é dividido, entendeu? Aí é o seguinte, tem dia que é cansativo, sim, é claro que é. Correr atrás de um caminhão é cansativo, mas a gente está aqui para isso, né? Para fazer o nosso trabalho e levar as coisas para frente, é assim que funciona. Trabalho é isso. A situação, ela tem o costume de acordar, colocar o lixo dela na calçada e pronto. Ela vai chegar, o lixo dela já não vai estar mais lá. Mas ela não sabe qual é o tamanho da empresa, o que está se passando por trás de tudo isso, entendeu? O que você falaria para as pessoas que estão assistindo esse vídeo? De que maneira ela pode colaborar ao colocar os resíduos na rua? O que você falaria para essas pessoas? Assim, provavelmente assim, mais colocar o lixo amarradinho um no outro ajudaria bastante. Colocar menos areia aqui, isso é muito importante também, porque a gente encontra em vários bairros sacos que contêm muita areia. Isso é cansativo para o gari poder pegar um saco cheio de areia, que areia não é lixo domiciliar, né? Eu falo mais ou menos isso, né? Pelos gari é mais ou menos isso, né? Porque a areia, a areia, mano, pesa muito. Quando chove, a areia fica muito mais pesada ainda. Aí fica um pouco cansativo para o gari, né? O gari chega no final da tarde em casa, está cansado. Já aconteceu algum acidente com você? Tipo, cortou o dedo, furou a mão, coisa parecida assim? Exatamente não isso, né? Mas há um tempo atrás, eu acho que está com uns dois meses atrás, eu sofri um acidente, né? O cara, o motorista estava errado, eu fui descer do pisante, ele foi fazer uma outra passagem do lado do carro, do caminhão, que não era para ele poder fazer, né? Estava errado. Mas aconteceu, deu tomar uma batida no ambiente de trabalho. Não, não aconteceu nada de grave, eu só senti mesmo dor na região da batida mesmo, mas não quebrei nenhum braço, nada, que já aconteceu de gente ficar altamente machucado mesmo, não precisar fazer cirurgias, entendeu? Por causa de batida de carro, essas coisas, né? Num ambiente de trabalho, mas a empresa dá todo suporte também, entendeu? Então a gente pede para quem está assistindo esse vídeo, né? Aprender a valorizar mais o trabalho desse pessoal, que é de grande importância para a nossa cidade e os motoristas também, quando for fazer uma outra passagem, tipo um caminhão como esse, que é muito perigoso, ter mais cuidado, não é isso? Sim. E o gari também, né? Também tem que ter um pouco de atenção também, não é só os motoristas, são os gari também, os gari também tem que ter um pouco de atenção e saber olhar um pouco para trás, dar uma atenção a mais na própria segurança dele, né? Porque o trânsito é isso, o trânsito é um passando pelo outro e aquela agonia de chegar em casa e ir para casa e acaba acontecendo coisas tragédias, né? Vou começar aqui com o Thiago, consultor comercial. Ô Thiago, na verdade, consultor comercial, o que faz na empresa S&A Bental? Qual a sua função? Bom, a função do consultor comercial é estabelecer o conceito da empresa no dia a dia da cidade, no dia a dia frente à sociedade, o que é a importância desse trabalho, né? E, além disso, comercializar os serviços que são prestados pela empresa, tanto no aspecto de coleta de resíduos sólidos urbanos comuns, como os resíduos sólidos urbanos também perigosos, que são comumente conhecidos como lixo aço-palá. É uma empresa que, desde outubro de 2021, quando eu comecei esse propósito aqui da empresa ambiental, estabelecer esse conceito e comercializar esses produtos e serviços da empresa. É difícil ser motorista da empresa S&A Bental? Como que você se sente? Eu me sinto orgulhoso. Já está com 12 anos que eu estou aqui na empresa e a maioria das coisas que eu já tenho, o caso, o transporte, eu conquistei aqui, comprando. E assim a gente vai indo. Mas com os rapazes, os nossos colaboradores aí, os garis, eles sempre cooperando com a gente, sempre dando a força. E assim a equipe vai se formando, a equipe vai se fortalecendo, vai criando vínculo. E aqui é como nossa segunda casa, uma família. É uma família abençoada, que cada vez mais a gente trabalha com amor, com gosto, para também estar satisfazendo a população. As pessoas que estão nas suas casas trabalhando, arrumando seu lixozinho e a gente está aí para poder fazer com que a cidade se torne limpa e fique cada vez mais perfeita, para que a gente possa estar caminhando bem, que as pessoas possam vir, possam vir na cidade limpa, uma cidade abençoada e que gostem de estar retornando para nos visitar novamente. E esse é o momento em que a galera toda aqui, ó, está tudo pronto para mais um dia de trabalho aqui na Escena Ambiental. Cada um desses caminhões vai fazer um percurso em bairros diferentes e em ruas diferentes. Toda quarta, sexta é um bairro, terça, quinta, sábado é outro bairro. Vai ser tudo na escala, né? Tudo na escala, tudo na escala. Ao todo são, total de quantos caminhões? Ao total são oito dias e quatro à noite. Meia-noite vai até aqui, olha, até dez, onze? É de dezoito à meia-noite, zero hora. Está acompanhando todo o trabalho aqui? Esse aqui é para recolher os galhos? Galhos, é por meio de galhos. Aí vai para que bairro agora? São José. Vai São José, aquele lá também é galhos? Galhos também, vamos fazer, percorrer as avenidas. E é isso aí, mais um dia de luta, mais um dia de trabalho, não é isso? Isso, mais um dia de luta e... Fé em Deus, adeus, certo. Amém, obrigado. Vou conversar aqui com o senhor Key Leite, também, que é o funcionário aqui da SNB e tal. Há quanto tempo você é motorista da empresa? Há cinco anos. Como que você se sente sendo motorista de uma empresa de grande importância para a nossa cidade? Rapaz, eu trabalho com gosto. Fico muito feliz de trabalhar na SN, uma empresa de respeito, né? Ela se trabalha certo. A limpeza aqui da gente é 100% de qualidade. A gente tem alguns chefes muito especial, porque orienta a gente como é a forma de trabalho. A gente tem que obedecer isso, né? E que a população também ajudasse a nossa limpeza. Que botasse os lixos no dia certo. Porque são três dias de semana nos bairros, entendeu? Isso ajuda muito. Mas são os dias. Tem bairros que são segunda, quarta, sexta. Depende do bairro. Depende do bairro. Tem bairros que são terça, quinta e sábado. Então esse é o seu pedido para que as pessoas colaborem com o trabalho de vocês, né? Com certeza, porque muitas vezes o carro do lixo passa, aí depois a população bota os lixos para fora, aí o cachorro rasga, fica aquela bagunça. É disso que o carro do lixo não passou. Então tem que ajudar a gente também, para poder a cidade ficar limpa, né? Então, vamos lá.